E aí rapaziada? Beleza? Olha só, agora vamos fazer a finalização com o piso aqui monolítico, presta atenção que simples que é, vamos lá, já tá batido aqui todos os componentes, beleza? Ó, é simples demais vou fazer espalhar, vou dar mais uma mexidinha, vou espalhar e vou vir agora com o nosso rodo dentado, beleza? Vamos lá passa um pouquinho e já vem com o outro não tem dificuldade o arrasto só com a pressão do próprio rodo, tá? Não faz força fica tranquilo que ele vai se auto-nivelando, tá bom? Pronto, agora você vê que não arrasta mais você joga mais um pouco então, você pode bater ou outro lado, tá? Pronto já pode colocá-lo, não bate Amém. 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 Agora vou jogar o pigmento, gente, ó. Vou fazer o arrasto do pigmento, tá? Amém. Aí vai da sua criatividade. Tira daqui do valor, vou puxar isso aqui, vai limpar. Vai pegar o soprador, tá? Vai limpar. Vi criaturas no ag��ho. No ravinho. Ok. Vamos! Vamos lá! Vamos lá, vent. Vamos lá! Vamos lá. Vou afastar aqui e vou puxar agora. Já bateu isso aqui? É isso aqui. Quase. 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 e aí eu tenho alguém e aí e aí a e aí 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 Um gocou que não treina? Um gocou que? Caralho!